O irmão Claudio Marsola, ele enfatiza um assunto muito sério dentro da Congregação Cristã no Brasil. Apresenta uma coisa que Deus não quis, ou que Deus não quer, e a pessoa começa a trabalhar na obra. O que acontece? Não tem dom, marca isso aí que vocês vão encontrar. Tá na obra. Não tem dom, não tem virtude, não é humilde. E eu concordo com ele nesse aspecto. Às vezes os irmãos colocam um filho, um sobrinho, um primo, um tio, um pai, um irmão, no ministério, se tornando nepotismo. Mas sofre o irmão que é colocado, porque não tem dom nenhum, e sofre também a irmandade. Quantos irmãos que estão cheios dos dons de Deus estão sentados lá embaixo. E só porque não faz parte dessa panela, dessa elite, etc e tal, não é levantado para o ministério. O irmão Claudio Marsola falou exatamente certo. Mesma coisa pregador, tem que pregar a palavra, incentivar os jovens, a mocidade, os mais de idade, a servir a Deus, a fazer oração, a testemunhar, a pregar a palavra. Então, se interagir no meio do corpo da igreja. Não aparece milagre. Não vê as obras de Deus. Tem. É só pôr. Põe um encarregado de orquestra que não entende de música e que não tem amor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sobre a música. Pega um irmão lá, só porque às vezes é amigo, é parente, coloca como encarregado. Às vezes tem um irmão que estudou, tem até conservatório, tem o dom da música. Uma pessoa muito inteligente, intelectual, sabe tudo sobre a música, fica lá rejeitado. Ninguém põe ele para nada. Solta esse irmão. Solta ele para fazer músico. Solta ele para colocar a orquestra para tocar. Solta ele que você vai ver. A orquestra vai dobrar na sua região. Tem que ter o dom de Deus. Se não tiver o dom de Deus, a obra não anda. Não cresce. Não solta a obra. É a mesma coisa. Põe um diácono. É a mesma coisa. Não tem amor, não tem caridade. Por quê? Foi o dedo do homem. Nessa obra, quem não nasce por Deus, sofre. Nesse ponto aqui, o irmão Cláudio Marçola fala do diácono, que não tem a caridade. Na verdade, a caridade todos nós temos que ter. Isso daí vem de Deus. E a caridade é o dom da salvação. Porque a caridade não suspeita mal, não é leviana, não é invejosa. A caridade tudo cria, tudo suporta. E são poucos os que têm a caridade. E se eu desse o corpo para ser queimado, não tivesse a caridade. O amor, de nada, me adiantaria. Seria como um sino que tine. Só bate, faz barulho, não acontece nada. Então, o diácono, de verdade, ele tem que entender essa parte ministerial. Que é cuidar dos pobres, da viúva. Gastar aquele dinheiro da piedade com a necessidade. Soltar as irmãs da obra da piedade para ir fazer visita nas casas. E não ficar perguntando se tem cachorro, papagaio, se tem gato, quantos cachorros tem, se tem pecador em casa. Não, é atender. A palavra diz que fazer o bem não olhar quem. Outro ponto da palavra diz que, se você está vendo o seu irmão numa situação precária, né? Você sabe, pode fazer o bem, não faz, comete pecados. Então, tem que atender sim. E tem mais, o dinheiro não é do ministério. Não está sendo atendido com o dinheiro do seu bolso. Está atendendo com o dinheiro da irmandade. O dinheiro vem da irmandade e tem que ser gasto com a irmandade. Exatamente, irmão Cláudio Marçola. É assim que tem que ensinar. Foi um diácono, é a mesma coisa. Não tem amor, não tem caridade. Por quê? Foi o dedo do homem. Nessa obra, quem não nasce por Deus, sofre. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha. Sua opinião é muito necessária.